Fala galera, aqui quem? Fala vagabundos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora na quinta-feira teve atualização aí no jogo, e como sempre o pessoal acabou descobrindo muitas coisas aí que vieram dentro dos arquivos do jogo. Muitas skins novas, modos de jogo, coisas bem interessantes, como sempre. Só que dessa atualização descobriram coisas muito, muito interessantes, novidades que virão no futuro aí do Fortnite Battle Royale, quem sabe. Um leaker bem famoso que o FNBR Leaks, ele divulgou essa imagem no seu Twitter, que dentro dos arquivos do jogo foi adicionada uma opção ali que se chama Weapon Skins, que traduzindo significa Skins das Armas. Ainda não existe essa opção no jogo atualmente, mas no futuro do jogo poderemos ter Skins das Armas. Uma coisa que é muito, muito, muito interessante, e é muito provável que seja adicionado aí depois daí da sexta temporada, depois da quinta na verdade. É bem difícil ser adicionado agora no final da quinta temporada. Mas o meu palpite é que pode ser que venha Skins de Armas aí no passe de batalha da sexta temporada. Porque para quem não sabe, toda temporada lança algum, digamos que alguma categoria nova de item. Na segunda temporada, por exemplo, tivemos o lançamento das Danças e Gestos. Na primeira temporada não tinha dança e gestos, só tinha dança padrão. E na segunda temporada foi lançado as danças que acabaram sendo aí um fenômeno aí no joguinho, né? Todo mundo compra danças aí na loja do jogo. Na terceira temporada foi lançado aqueles rastros, quando você pula do ônibus de batalha antes de acionar a sua Asa Delta. Na quarta temporada foi adicionado os sprays, né? Não existia sprays antes aí da quarta temporada. E nessa temporada, como todo mundo deve saber, foi adicionado os brinquedos, que também é novidade aí nessa temporada do jogo. Então é muito provável que na sexta temporada também terá o lançamento de um novo item, uma parada nova no game. E essas Skins das Armas é um palpite bem, bem interessante. E muitas pessoas acham que serão, digamos que, Skins vendidas na loja de itens do jogo. Eu acredito que não. Eu acho que elas virão aí no passe de batalha da próxima temporada, que você vai conseguir só comprando o passe e upando de categoria. E o meu palpite também é que serão apenas Skins de todas as armas, tá ligado? Por exemplo, você chega na categoria 10 aí do passe de batalha da próxima temporada, você desbloqueia uma Skins de todas as armas. Você pode usar em qualquer arma do jogo, não só em uma arma específica. Porque eu teve um usuário que comentou o seguinte, uma pergunta bem interessante. Ele disse o seguinte, se por exemplo, eu ganhar uma Skins de uma arma específica, e depois no futuro do jogo, essa arma seja adicionada ao cofre, seja, digamos que, removida do jogo, a minha Skins vai sumir, eu não vou mais poder usar ela. O que realmente faz todo sentido. Porque, pra quem não sabe também, a Epic Games coloca muitas armas no cofre do jogo, acabam removendo por um bom tempo. A arma mais recente colocada no cofre, que foi nessa atualização, foi o Revolver. Sim, mas o Revolver foi colocado no cofre. Então imagina só, se o Revolver ainda estivesse no jogo, e você conseguisse uma Skins exclusiva dele, e logo depois ele seria adicionado ao cofre, você, digamos, que iria perder a sua Skins, né? Não iria mais usar ela. Então, realmente, essa parada de que a Skins seja para todas as armas, faz muito mais sentido. E eu também creio que essa parada de Skins virão no passe de batalha. Porque é muito difícil você comprar Skins na loja de itens, sabe? Eu acho meio sem nexo, assim, comprar Skins de armas. Uma coisa que, tá, tudo bem, pode até vir por um preço mais baratinho. Por exemplo, 100 V-Bucks, quem sabe? 250, assim, umas Skins mais bonitas. Mas eu acho mais difícil vir na loja de itens. Eu creio, realmente, que virão aí no passe de batalha. E além das Skins aí, das armas, também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, depois dessa atualização, uma opção que se chama Pets. É, Pets, que traduzindo significa animais, animais de estimação. E, manos, é muito interessante essa opção aí, essa categoria de item, né? Porque, como tá vendo a imagem, todas essas passas representam aquelas paradas que você seleciona no inventário, sabe? Como dança, raza delta, skin, mochilas, essas coisas aí. E Pets, manos, eu não sei o que que é, tá ligado? Tipo, o que que vai ser no jogo, um animal no jogo? É muito difícil que sejam animais adicionados como forma de veículo. Sei lá, você monta num cavalo. Acho que não vai ser coisas assim. Vai ser mais ou menos um cachorrinho, um gato, talvez, que você dê uma brincada. Eu acho que serão itens que virão muito além aí, tipo, daqui muito tempo. Porque nem toda opção que é adicionada dentro dos arquivos do jogo é realmente lançada em breve, né? Como dá pra ver aí, ainda tem aquela opção de decoração de veículos, que já está dentro dos arquivos do jogo há um bom tempo. E essa parada de Pets eu achei bem, bem interessante. Tipo, o que que vai ser um animal no jogo, né? Eu acho que vai ser um item que você coloca, um item não, né? Um animal que você seleciona no seu inventário como forma de dança, sabe? Que você, sei lá, puxa ele pra dar uma brincadinha. Não sei, eu não sei. É muito difícil que sejam novos veículos, né? Porque, como dá pra ver, são aquelas opções que você seleciona no inventário. Que você coloca como emote, como se fosse um brinquedo, na verdade. Acho que vai ser esses novos animais. E também, além desses dois itens encontrados aí, que foram adicionados, também tem a nova opção que se chama Music Packs. Que serão pacotes de músicas. Então, muita gente pensa que em breve você poderá selecionar a música que você quer escutar no menu do jogo, quem sabe? E por isso, muitos apostam que aquelas músicas antigas do Fortnite, pra quem lembra, aquela música super antiga do lobby, poderá voltar ao jogo e você poderá selecionar a hora que você quiser aí pra você escutar no seu lobbyzinho. Muita gente tá pedindo a volta daquela música, tá ligado? Realmente era uma música bem nostálgica pra quem jogava daquela época. Mas é uma opção bem interessante aí que eles já adicionaram dentro dos arquivos do jogo. Mas como eu disse, essas opções foram adicionadas depois da atualização de quinta-feira aí, dois dias atrás. Mas, ainda tem opções que já estão faz bastante tempo e que ainda não foram lançadas. Como eu falei da decoração de veículos e também o famoso presente, né? Você enviar um presente pro seu amigo de skins, V-Bucks, coisas assim, que ainda não foi lançado no Fortnite Battle Royale oficialmente. E é provável que ele ainda vai demorar um pouquinho, porque a Epic Games não falou nada a respeito disso por enquanto. E pra finalizar, vou falar aqui pra vocês o possível item que será lançado na próxima semana aí no Fortnite Battle Royale. Porque pra quem não sabe, toda semana o item novo é adicionado. Essa semana que passou foi a Desempuxadora, né? E a próxima semana ainda eles não divulgaram o novo item que será lançado. Porém, depois da atualização de quinta-feira, o pessoal descobriu novos itens que foram adicionados dentro dos arquivos do jogo. Novas armas, melhor dizendo. E uma delas se chama Spike Arena. Que olha só, o desenho dela é como se fosse um fortátil, tá ligado? Idêntico, na verdade. Só talvez mude a cor. E na descrição diz o seguinte. Jogue isso para criar sua própria arena de quique e armadilha de espinho. Alguma coisa assim. Tipo, eu não entendi muito bem o que vai ser. Você vai jogar, vai criar uma mini arena de quique e espinho. A descrição ficou um pouco confusa, pelo menos. Eu não entendi muito bem. Comente aí embaixo o que você achou sobre isso. Tipo, o que vai ser esse possível item que será lançado na próxima semana. E ele foi encontrado nos arquivos do jogo da raridade épica. Ou seja, da corzinha roxa, né? Mas na atualização da semana 7, que foi duas semanas atrás. Que teve a adição aí do Templo dos Tomates. E muitas novidades aí no Fortnite Battle Royale. Também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo um novo item. Que se chama Quad Launcher. Que é essa bazucona aí, manos. E na descrição dela diz o seguinte. Arma explosiva. Dispara foguetes de longo alcance que danificam os inimigos em uma área. E essa arma, se eu não me engano, já tem no Salve o Mundo. Só que ela foi adicionada aos arquivos do Battle Royale há duas semanas atrás. Então, muitas pessoas apostam que esse pode ser o item lançado aí nessa próxima semana. E já foi descoberto todos os detalhes aí do Quad Launcher da categoria lendária. Como dá pra ver, eles já descobriram o dano que ele vai causar. O tempo de recarregamento. Tipo, todas essas coisas aí que uma arma tem, né? E como vocês podem ver, a da categoria lendária, ela causa 84 de dano. E demora 4.5 segundos para recarregar. Só que lembrando que ela tem um tamanho de pente aí, digamos assim, de 4 foguetes. Ou seja, você vai poder dar 4 tiros aí, depois você recarrega. Não é que nem uma bazuca normal que você dá um tiro e recarrega. Por isso o dano dela é mais baixo que o da bazuca. Mas pode ser que seja um ótimo item. E como eu disse, ele foi encontrado na categoria lendária e épica. Só que essas informações são apenas da categoria lendária. Então, da categoria épica, é só você diminuir um pouco o dano e aumentar um pouco do tempo de recarga. Que já é mais ou menos o que vai ser. E além disso, né? Um cara bem famoso também, o True Epic Budgets. Ele apostou que esse vai ser um novo item aí da próxima semana. Ele colocou no seu Twitter que o próximo item a ser lançado vai ser esse Quad Launcher. Então, pelo fato de que um leaker famoso falou que vai ser aí o item lançado nessa próxima semana, o pessoal está acreditando ainda mais que ele será lançado aí em breve no jogo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí embaixo sua opinião a respeito disso. Se você gostou aí desses possíveis novos itens que virão no futuro do Fortnite Battle Royale, quem sabe. Como, por exemplo, as skins das armas, né? Que é possível que elas venham aí no passe de batalha da próxima temporada. E também comente aí qual item que você acha que será lançado na próxima semana aí no jogo. Que pode ser o Quad Launcher, que o pessoal está apostando bastante. Ou também a nova Spike Arena, né? Que é esse Fortátil 2.0, vamos dizer assim. Mas vai saber, pode ser que outro item também seja lançado aí na próxima semana do jogo. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito. E também não esqueça de mandar para o seu amigo aí para ele ficar sabendo dessas novidades. Se ele é um cara que adora skins nas armas. Para ele ficar sabendo que é possível que elas venham aí na próxima temporada. Ou quem sabe até mais adiante, né? Porque como eu falei, essas opções foram encontradas dentro dos arquivos do jogo. Mas tem muitas coisas que já estão nos arquivos que ainda não foram lançadas. Como, por exemplo, a decoração de veículos e também o sistema de presentes, né? Mas tomara que elas venham em breve aí no joguinho. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui.